Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por essa preciosa causa do Evangelho. Nós estamos trabalhando a cada dia para que nossa fé possa chegar ao nível de poder ter uma comunhão perfeita com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a fim de que possamos ser transladados, a fé para o arrebatamento. E esta fé vem através do acesso que Deus está nos dando ao trono de misericórdia. O trono de misericórdia é onde está o Espírito Santo. Veja, ele está agora, neste momento, em nossos corações, de acordo com a profecia. Outrora, ele estava lá no tabernáculo de Moisés, atrás do véu de peras de animais, sobre o propiciatório e ali estava aquela coroa onde era colocado o sangue e os querubins da glória fazendo sombra sobre o propiciatório. Depois, ela foi para dentro do templo de Salomão e dali ela foi para dentro de Jesus Cristo. E Jesus Cristo era agora o templo do Deus vivo e ali estava também o altar de misericórdia. Dessa forma, quando ele expirou no Calvário, o véu do templo rasgou-se em dois para mostrar que aquele Deus que outrora esteve atrás de peles de animais, estava agora atrás de peles humanas e o propiciatório estava agora exposto na cruz. Veja, o sangue do próprio Deus sendo derramado no Calvário, ali estava o véu rasgado, ali estava o Cordeiro de Deus, ali estava o Sacerdote do Deus Altíssimo, ali estavam os pães da proposição, ali estava a glória da Shekinah, tudo estava reunido na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma excelente leitura em Mateus capítulo 27, a partir do verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto abaixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso provou o que Jesus tinha dito. Ele disse, eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tornar a tomá-la. Então ali estava ele, Jesus Cristo, na cruz, quando o véu foi rasgado, o propiciatório ficou exposto, porque ali estava agora o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali estava o sangue da propiciação, permitindo agora a cada um de nós entrar até a presença de Deus. E quando nós podemos ir além do véu e crer que o trono de misericórdia, o Espírito Santo, está velado hoje atrás de peles humanas, quem pode enxergar isso, seus pecados são perdoados. Por isso o profeta pregou uma mensagem titulada Cristo é o mistério de Deus revelado. E ele pôde provar, através da palavra, através das obras, através dos sinais, de que Jesus Cristo, o Espírito Santo, depois de passar pelas eras denominacionais, ver subindo na reforma com Lutero, cresceu com João Wesley, apareceu com os dons pentecostais, no tempo da igreja pentecostal. E veja, ele pôde aparecer agora, no tempo do trigo maduro, de acordo com a profecia de São João, que ele disse aos gregos, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica a ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Ele estava falando de que a palavra seria restaurada, de que o Espírito Santo, veja, Jesus Cristo, veja, Jesus é o Cristo, Jesus é o Espírito Santo, por isso ele apareceu no caminho para Damasco, naquela luz, e disse para Saulo, 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 por que me persegues? Veja, ali estava o Espírito Santo, então, Jesus Cristo disse, uma palavra, contra o Espírito Santo, ou então disse o profeta, contra o propiciatório, não terá perdão. Veja, aquele que pisar, que tiver por profano o sangue da aliança, veja, não resta mais sacrifício pelo pecado, veja, e o sangue está aplicado em nossas vidas, através do Espírito Santo, por isso que a Bíblia fala, o sangue de Jesus fala mais do que o sangue de Abel, por quê? Porque o sangue de Abel dava testemunho de que uma vida tinha sido tirada, mas a vida não pôde vir sobre o pecador, mas agora, veja, a vida que estava no sangue vem sobre o pecador, e essa vida é o Espírito Santo, e hoje o Espírito Santo fala aos nossos corações, ele abre-nos o entendimento da palavra, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O sangue fala, veja, ele fala coisas maiores e grandiosas dos mistérios que estavam escondidos dentro da palavra. Então hoje, veja, a igreja é chamada a ir além do véu, e quando ela vai além do véu, lá onde está o Espírito Santo, quando ela pode reconhecer que o Espírito Santo está encarnado em seu povo, manifestando as mesmas obras que Jesus manifestou há dois mil anos atrás, é quando você teve acesso ao sangue, acesso ao propiciatório, acesso à vida, acesso ao Espírito Santo. Então o profeta abre esse mistério, veja, no parágrafo 585 a seguir, na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, falando a respeito desse grande segredo, ele disse, Cristo está ressuscitado, e tem pago o preço para a nossa redenção. O que Deus em Cristo manifestou, ele deu essa carne, isso e o sangue, para que no sangue pudesse vir a vida, e a carne ser redimida, para que Deus nessa carne redimida, pudesse manifestar sua palavra para o dia, assim como ele fez naquele dia. Veja, a igreja hoje, depois que nosso parente redentor tomou o livro da redenção, em Apocalipse 5, veja, e nós vimos a nossa expiação, veja, o anjo forte descendo do céu, nós reconhecemos o nosso Messias, veja, esse não é um dia para matar o Cordeiro, não, ele já foi morto, há dois mil anos atrás, mas é um dia de lamentação, para o cansar agora, veja, o perdão, a anulação das nossas dívidas, reconhecendo o Messias, veja, chegando até o trono de misericórdia, lá onde está o sangue aplicado agora, em nosso coração, veja, vocês estão vendo isso? Veja, 587, então nós permanecemos justificados, na presença de Deus, como uma gota de tinta pingando dentro, de um barril cheio de alvejante, você nunca mais encontrará aquela mancha de tinta, ela foi para algum lugar, nunca voltará novamente, e quando o homem é verdadeiramente redimido, essa semente predestinada, que vê isso, e aceita isto, seus pecados são aniquilados, ver o que? Aceitar o que? Veja, ver Jesus manifestado, ver Jesus atrás de uma pele humana, veja, entrar além do véu, lá onde está o Espírito Santo, reconhecer, veja, que essa palavra, está coberta com sangue, esta palavra sangou no Calvário, e esta palavra tornou-se carne, ela está coberta com sangue, veja, o sangue de Deus, veja, e esse sangue de Deus, hoje, é o Espírito Santo, ele é o nosso propiciatório, ele é aplicado em nosso coração, é o selo da promessa, então, aquele que pode romper o véu, pode ver Jesus manifestado em carne humana, o filho do homem, seus pecados são aniquilados, veja, essa é a razão pela qual, a Virgem Nécia foi para a grande tribulação, ela não pôde romper o véu, ela não alcançou misericórdia, ela não pôde ver Jesus manifestado em carne humana, isso está em Mateus capítulo 25, Jesus disse para a Virgem Nécia, vocês não sabem, o dia e a hora, em que o filho do homem, há de se manifestar, mas a Virgem Prudente, ela rasgou o véu, ela foi além do véu, lá onde estava o Espírito Santo, e ela reconheceu o Cristo, ela reconheceu o Messias, ela reconheceu o dia da expiação, veja, seus pecados são aniquilados, isso se foi, está separado, está separado, isso tem pingado dentro da tinta do sangue de Jesus Cristo, e é para nunca ser lembrado, Deus esquece isso, e ele permanece como um filho e filha de Deus, na presença de Deus, amém e amém, agora nós somos filhos de Deus, diz o profeta, não nós seremos, nós somos, agora nós estamos redimidos, foi por isso que o Espírito Santo, pode tomar a carne de William Brana, e entrar, além do véu, e manifestar o mesmo Jesus, que esteve aqui há dois mil anos atrás, porque a pedra de coroa, para poder descer, ela tinha que encontrar aqui embaixo, o ministério idêntico ao de Jesus Cristo, e agora a igreja, por fé nessa mensagem, por fé no sangue, veja, por crer nessa verdade, dar testemunho dessa verdade, está tomando posse do Espírito Santo, o sinal, a vida, veja, então, 588, diz o profeta, nós temos a resposta a Satanás, Deus tem vindicado a si mesmo, Deus prova a si mesmo, para a sua promessa, neste dia, aleluia, a liderança está aqui, amém, Cristo, o Senhor ressuscitado, está aqui, no mesmo poder de sua ressurreição, que ele sempre teve, manifestando a si mesmo, aí está a resposta ao diabo, isso é muito importante entender, e essa é a razão, porque quando este homem é sentado aqui, caiu morto outro dia, assentado aqui, nós podemos dizer, volte a vida, porque o Espírito Santo assim o disse, não foi o William Rana, foi o Espírito Santo que ressuscitou, aquele bebê lá no México, foi o Espírito Santo que criou os esquilos, foi o Espírito Santo quem parou a tempestade, foi o Espírito Santo que ordenou aquele cisto, no útero da irmã Meda, a deixá-la, antes que o médico a tocasse, foi o Espírito Santo, o cordeiro que abriu os sete selos, veja, essa mensagem é Jesus Cristo, essa mensagem é Deus manifestado em carne humana, e o verbo se fez carne, veja, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, vê, então vê, o que é isso? Numaquelas pessoas, a liderança e o corpo tem se tornado uma unidade, é Deus manifestado em seu povo, essa é a razão, porque o marido e a esposa não são mais duas pessoas, eles são uma, Deus e sua igreja são um, Cristo em vós, a grande revelação de Deus, glória a Deus, até mesmo levando o seu nome, seu nome é Jesus, o ungido, a razão porque ele se chama Jesus, ele é o ungido, é o corpo ungido de Cristo, provando, manifestou Deus, como aquele corpo manifestou, e aquele corpo redimiu tudo isso, esses corpos, e através dali, Deus opera a sua tríplice manifestação, indo para o reino, ressuscitado, pagou o preço, nós estamos redimidos, Deus tem provado isso, e Deus tem vindicado isso, oh irmão, eu espero que isso possa ajudar, se ajudou, compartilhe com alguém de sua família, espero que essa conversa tenha ajudado, a cada um de nós, a entender melhor, o que é essa mensagem, o que é esse dia em que nós estamos vivendo, o que significa que Jesus está ressuscitado, nesse dia, veja, esse ministério secreto, que está agora dentro de nós, para poder captar os mistérios da palavra, para poder entrar nesses lugares secretos, e entender esses misteriosos sete trovões, que vieram revelar, a vinda do Messias, através do seu corpo que é a igreja, através do sétimo anjo, nos dias da vinda do filho do homem, esse é o sétimo selo, essas são as sete vozes misteriosas, dentro dessa mensagem, que estão revelando a Jesus Cristo, Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.